Ahm... Tá... Aqui atrás... H! 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 Eu tô bem... Eu tô bem... A galera aqui... Recuperei as amostras de tecido. Vou levar até você, mas primeiro preciso resolver uma coisa. Ah, ok. Mas lembre-se que o tempo é essencial. Eu sei, doutor. Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente. Não dá, não dá. Aqui também tá meio difícil. Ué, não tomei dano. Ok, legal. Na real, é só seguir o caminho aqui, cara. Ah, eu caí. Ah, acho que não importa muito, não. Tem muitos zombies aqui. Ah, tinha uma tirulesa aqui. Ah, é. Tô vendo. É. Tô na cidade. Ih, carai. Olha aí. Pula, pula, pula. Pula. Ah! Jogo... Cara, esse jogo às vezes me dá uns ataques de pânico. Porque ele passa do bagulho. Tipo, completamente vai cair. E daí, de repente, sobe uma mão do além e ele sobe. Meio bizarro às vezes. Cadê você? Engraçado. Obrigado pelo palio, de graça. Valeu. Tchau, até otários. Adeus, otários. Muito bom. O que que é isso aqui? Tem um símbolo de toxicidade aqui, véi. Não encosta, é tóxico. De nada. Então a gente dá as três lojas. A zona de quarentena difícil. Olha, é um negócio diferenciado. Diferenciado. Você é todo diferenciado, né? Tô no encolhador que dizia. Beleza. Ei. Tô chegante aqui, hein. Não sei onde... Tô chegante. Tô chegante. Tô chegante. Tem um pouquinho ainda, mas... Tô chegando aqui. Hobby. Cara, o Ryze tá fazendo um discurso aqui, cara. Vai, filho. Lá embaixo. Lá embaixo. Você não... Ui! O que que houve? O que que houve? O que que houve? Eu ouvi um barulho. Lá! Embaixo! Embaixo do quê? Cadê você? O que aconteceu? Ali embaixo. Olha pra baixo, meu. Embaixo da onde? Na rua, meu querido. Eu tô em cima. Onde mais ali embaixo, sério? Eu tô ouvindo as explosões. É pra cá? Olha ali na rua, meu querido. Que rua? Meu Deus do céu. Onde é que você está? Ai! Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Eu não sei nem como. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como. Presta atenção, menino. Cadê? Cadê os bichos? Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Ah, ali! Eu vi. Porra, bicho. Caraca, mas ele me derrubou, cara. Desgraçado. Vou equipar minha arma, peraí. Ah, ele tá atacando carro na gente. Caralho. Rapaz. Cariane tá como? Ele tá atacando carro, velho. Ele tá desaparecendo. Sumiu. É. Ele tá desaparecendo pra mim. Perigosíssimo. Que que a gente faz? É, vamo lá, né? Vamo lá. Tá maluco? Vamo embora. Ele vai lutar com esse bichê. Não, não. Vamo pra cá, é. Ah, tá. É o... Caralho, ele é o... Como é que fala? Ele tá indo em você. Tô vendo. Boa tarde. Tô passando. Descendo assim, ó. Espero que você me perdoe. Eu te usei de isca só pra ele não vir em mim, tá? Ué? É, eu deixei esse aí na frente, né? Sobe, diga. Sobe, diga. Sobe, diga. Sobe, sobe, sobe. Vá. Adeus. Ó, tem uma safe route aqui. Vamo... Ah, mas é lá em cima. Ah, mas é lá em cima. Ué. Mas essa é nossa. Mas você vai nela pra quê? Porque eu vou resistir nela. Hã? Ah, eu resistir nela. Faz sentido, então. Vamo lá. Pera, o facão do Rice ficou de outra cor agora. Prazer. Ah, não. Tô com o facão do Pamega. Perdão. Ah. Que rico policial. Tava com o facão errado. Achei que o facão do Rice tinha bugado pra mim. Tá. Não tem nada aqui. Qual que é a... É embaixo? É em cima? É em cima? Eu não... É em cima, né? Mas como é que sobe em cima? Como é que sobe pra cima? Cuidado! Ai, eu sei. Eu vi, eu vi. Tem um monte de bicho aqui, Igor. Vamos dar a volta pra cá. Acho que deve ser pra cá. O que é aqui? Cara, não tem... Cara, não tem... Não tem lugar pra subir. O bagulho é completamente liso. Como é que a gente sobe nisso aqui? Por baixo? Por baixo? Por baixo, tá. Ah! Porra, mas aí a gente é muito burro. É só entrar pela janela. Eu tentei... Eu tentei entrar, mas ele só se pendurou, acredito? É que vocês foram por cima. Pera aí. Como é que ele desce? E beleza. O jogo não deixou eu descer. Deixou, xoxa? Não deixou eu descer. Simplesmente. Acho que ele tem que ir pra cá, isso mesmo. Agora, essa é uma questão de skill. Finalmente. Bacana. Vamos parkourar agora. Tô subindo. Ah, tem até um negócio aqui pra dormir. Opa! Cheguei no negociador aqui. Tá, mas eu caguei do negociador. Quero ir pro objetivo. Aí, camarada. Encontrei. Ela é a próxima que vai morrer? Deve ser, né? Todo mundo morre. Aqui. Esperando esse aqui. Bora aqui, né? Aham. É, a moça da cicatriz. Da hora. Cica moça. Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível. Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação. Beleza, deixa eu adivinhar. Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade. O jeito mais rápido é usar os esgotos. Ah, meu Deus. Seve vai ter que guiar por rádio. Então, entre em contato com ele quando chegar do outro lado. Tá, merda esgoto de novo, Igor. Quando instalar o amplificador, ajuste a frequência correta no seu rádio e o mundo inteiro vai te ouvir. Vamos torcer por isso. Até breve, Troy. Que legal, hein? Vambora. É. Ui. Deus do céu. Oita. Calma lá. Será que eu consigo esse pulo aqui? Tudo bem, hein? Senti um pouco de um aperto no peito aqui. Tem uma ceifada aqui na esquerda. É muito longe. Cadê? Cadê? É aqui perto. É literalmente do outro lado. O problema é que... Ok, então. Pera aí. Ali. Tem o big boy ali. Deixa o big boy. Big, big. Nossa. Foi. Dá pra subir aqui? Caraca, os braços desse menino esticam. Ele é o Luffy. Ai. Isso é bom mesmo, hein? Eu gostei. Eu gostei disso que eu fiz aqui. Caralho. Eu geralmente pulei no zumbi e dei uma facada. Olha lá. Cadê vocês? Comedor de carniça. Comedor de carniça. Comedor de carniça. Olha quem tá ali. Ah, meu Deus. Calma lá. Quase que eu taquei meu machado de batalha. Ai. Ah, ele tá morto. Não tá nada. Toma. Toma. Tem mais algo. Tô ouvindo barulhos aqui ainda. Ó, achei mais um narguilê. Um jogo de maconheiro, né? Rapaz porra. Ah, era o rádio. Tem mais ninguém não. Ah, ele tá vivo. Não tá mais. Onde é que você tá? Tô confuso. Aqui em cima. Tem zumbi que você vai matar. Tem zumbi em cima. Peraí. Hum... Pô, mas parece que tem um embaixo também que eu não achei. Não tô. Fechou. Tem mais um aqui. Oi. Oi. Ai, nossa. Que bom que você viu. Pronto, tô com uma lâmpada aí. Senão ele ia morder meu pezinho. Ah. Foi pior. Só liguei a luz dessa vez. Ah, é? Hum. Tá, onde é que tá a escama? Ah, tem um negócio aqui de corda. Não, tem mais um zumbi pra mandar o dedão. Ah, não vi. Ele tá aqui. Ô, eu vou botar. Nossa. Nossa. Câmera lenta aqui. Tá, agora tá de boa, né? Agora sim. Zona segura liberada. E agora... Podemos dormir? Tá. De volta ao reggae. Ai. Cara, eu consigo fazer esse pulo? Que pulo? Acho que não, hein. Bom. Não, não. Certamente eu não consigo. Certamente eu não consigo. Droga. Certamente eu não consigo. Apesar de toda a fé que você colocou em mim quando você falou. Não, você não consegue. Felizmente eu não consegui. Hum. Que isso, meu Deus. Opa. Tá chovendo zumbi. Tá chovendo hambúrguer. Não, eu acho que vou ter que descer, né? Foi. Eu vou descer na hambúrguer. Ah, vamos pela rua mesmo. Acho que é mais rápido. Olha a erva. Maconheiro. Caraca, tem um monte de bicho aqui dentro. Ou é player. Acho que é player. Sobrevivente morreu, porra. Caguei que morreu. Player não, né? De boa. Zumbis. Não é zumbis? É, sobrevivente. Os caras dos raios. Rapaziada dos raios. Ah, tá, tá. Os raios que o partem. Os malvados. Socorro. Socorro, 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 socorro. Eu estou longe. Eu tenho um problema então. Pera aí. Meu Deus do céu. Cara, eu consegui fugir. Tem mais uma cifada aqui. Consegui fugir-se. Oi. Nossa, onde é que você está, velho? Eu... Cara, eu achei a entrada. De onde a gente precisa ir. É aqui. É embaixo da ponte. Como é que eu desço aí, velho? Eu desci pelo... Zip line. Para de rir. Eu preciso dar uma pensada antes de falar a palavra. Acontece. E aí. Meu garoto. Vamos lá, marginal. Olha só. Eita, o que é isso? Parkour. Ah, bom pulo. Ué. Ah, subi. Mas... Mas não subi. Ué. O que é que eu não... Tô tentando subir, mas não consigo. Como que você... Como que você... Carro da gâncer. Olha, mais uma estalta. Cadê? Olha. Troféu imprensa. Cadê o Silvio? E aqui? Tem... Tem lugar pra cá. Olha. Achei, tem uma caixa. Caixa. Portãozinho. Eu abri. Olha só. Agora tem uma passagem direto lá pra cima. Coisa boa. Calma. Meu Deus. Acho que ele não conseguiu. Bota gás. Legal. Isso aqui é horrível. Não, é sério isso. Pelo amor de Deus, eu quebrei outra. Não, não é preciso. Isso aqui tá quebrado. Abre. É. Bom. Ridículo. Cara, o cara abrindo a caixa é muito engraçado porque tipo... Ah, legal. Martelinho e café. Legal. O cara abrindo a caixa é muito legal porque... Ele olha fixamente pra frente abrindo a caixa. Tipo, ele não olha pra caixa. Ele fica flutuando com a mão na frente da caixa. Opa, gássiii. Opa, gássiii. Tá, vamo lá pro lado certo agora, véi. Moirinho, fodiu. Parabéns, Zé. Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente. O sinal é forte o suficiente, crânios. O crânio. Ó só o crânio. Crânios. Bom. Que se dane. Depois a gente sobe. Calma aí, dá um romba aqui, ó. O quê? Calma, Rambo. Legal que você juntou as palavras, né? Calma aí, dá um romba aqui. Dá um romba. Vou arrombar aqui, peraí. Vou dar caixa, rapaz. Vou dar caixa, rapaz. Opa, achei. Só porque você falou lá. É só porque eu falei. Alô? Alô? O quê? Ó, taverinha, taverinha. Oê? O grande T. O grande T. O grande T. Eu fumo, né? Igor abriu uma live pra ele. Abri ele. Vamos aqui. Vamos embora. Vamos acabar esse capítulo logo, Igor, pelo amor de Deus. Martelinho de novo. Ah, é de ouro. Uh, é de ouro. Olha só que legal. Calma aí. Eu gosto de ouro. Vamos embora? Cadê? O que você tá fazendo aí? Pé de cabra premium. Ele tá... Nossa! Que que é o pé de cabra premium? Meu Deus do céu. Gostei do nome. Gostei. Cadê? Quer que eu mostre aqui, ó? Eu não quero ver teu pé de cabra não, meu cara. Aqui. É de ouro. Ah! É de ouro. Que idiotice, não? Pelo amor de Deus. Quem que é o imbecil? Vamos fazer um pé de cabra. Só que muito da hora. Pé de ouro. Isso que é uma premium. Pelo amor de Deus. Agora eu virei encanador profissional. Por que comprei um pé de cabra de ouro? Premium. Premium. Que coisa ruim, hein? Ó, tem... A situação aqui é bem ruim. Ah, mas vai vir bicho pra caralho. É uma criança? Não pode ser. Igor. Igor. Calma aí, calma aí, calma aí. É o bicho que grita. Tem que chegar nele e matar ele. Tem que chegar perto dele. Eu sei. Tem que chegar... Não dá pra atirar não? Não, eu acho que não. Eu tentei, não deu certo. Vai ver que você é ruim de mira. Ah, mais um aqui. Devo colocar um plano B em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Tem outro aqui, ó. Aonde? Aqui. Ah. Tá. Vou colocar aqui dessa vez. Vou ter que afastar então. Plano B aqui. Plano C. Ah, não tá. Tá, temos plano de A e Z agora. Vambora. Posso? Pode. Ai, meu Deus. Ai. Morre. Bateu, bateu. Eu deixei sem bater nele e fiquei olhando. Muito bom aí, perdoa minha vida. Ó, tem uma escopeta aqui. Tô ouvindo barulhos, né? Aí. Tô ouvindo barulhos, né? Ele rápido bastante, droga. Meu Deus, ele escapou. Não é possível. Pra fora, pra fora. Cara, vou juntar todo mundo e vou explodir esses otários. Fica, fica tranquilo. Eu joguei Call of Duty Zombies. Tá bom. Cara, por que... Eu tô definhando, definhando. Puta. Por que que esse explodiu de primeira? Meu do céu. Igor, aquele explodiu de primeira, eu fui esbeitado. Taca fogos. Caralho, eu tenho que ter atacado fogo, né? Ah, não. Porra. Vambora. Ai, calma aí. Ai, sai. Me bateram, me bateram muito. Me bateram muito. Caí de novo. Meu Deus do céu. Eu caí de novo. O Call of Duty Zombies não tá me salvando muito agora, viu? Me ajuda? Calma aí. Eu entrei na cutscene. Não, não é possível. Como é que ele ativou a cutscene comigo longe? Caramba, que merda. Meu Deus, meu querido. Só vamos sair daqui, vai. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo? Eu tava atirando no bicho. Cadê? Pra onde? Pra cá. Meu Deus do céu, velho. Foi secado, velho. Mano, tá quebrado o jogo. Ai, para de gentilidade, galera. Mata eles aí. O que mata eles? Eu vou atacar. Tem que abrir o caminho aqui, meu querido. Então, abre aí. Eu tô tacando bombinha pra eles. Meu Deus, o grande tá chegando, Igor. O grande tá chegando, Igor. Corre. Carai. Cara. Ainda bem que eu fiz essa... Ainda bem que eu fiz essas bombinhas, tá? Onde que tá o outro que eu tô vendo o... A bosta vindo e eu não tô vendo ele. Caralho. Caralho. Beleza. Como ir daqui... Lá pra cima. Caralho, cara. Hora de escalar um pouquinho. Acabei com a minha munição toda. Eu tô muito triste. Vou olhar um pouquinho da pistola agora. Ô, cara. Foi ridículo. Foi. Foi, rapaz. Foi ridículo. Pra que a gente sumiu aqui, Igor? Pera aí. Não tem nada aqui. Mas ele falou, hora de escalar um pouquinho. Ah. É. Então, né. Olha. Ui, rapaz. Legal. Lineuzinho. Sim. Ah. Recuperei minha munição de rifle. Top. 60. 60. Nossa. Acabou. Recuperei tudo. Ah. Tá carregado. É. É que depois eu tentei... Eu tentei tacar o foguinho em cima do... 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 Da lata lá de que explode. E tá... E tipo... Explodir o zumbi tudo. Só que o zumbi chegou rápido em mim e eu não consegui fazer o que eu queria. Ok. That does not... Hum. Eu acho que funciona. Você só foi incompetente. Entendi também. Ah. Não. Você é burro mesmo. É. Tem um caminho aqui em cima. É difícil vermelho. É. 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 Amarelo pulsante piscante. Hum. Hum. Tranquilo. 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 É aqui mesmo? Ah. Que que foi tá vendo? Ah. Cai cai. Balão. Ah. Hum. Cara eu sinto que o caminho alternativo aqui funciona viu. Ha 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 ha. Ah. Ó aqui ó. O kit de iris aqui. Eu vou fazer também peraí. Fazer um bagulho. Vai pegar o... Projetos. Fazer medices. 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 Nossa. Eu posso. Eu posso. Se o... A barra de espaço funciona também. Ah. Peraí. Ai eu posso fazer isso? A cara de marginal. Marginalzinho. Mais. Todos. Ué. Tá bom. Uuuu. Vambora. A galera aqui hein. Não tem engenho. Boa garoto. Boa garoto. Mais um. É o... É o Bruce Lee? Ele desviou de dar facada cara. Que isso mano. Tem cara atrás lá. Tá legal. Atrás também. Ah não. Eu só luto com os Bruce Lee nesse jogo. Não é possível. Porra. Caralho. Tá dando capoeirada em mim rapaz. Caraca. Mano o zumbi... O zumbi é muito desviador véi. Isso é um desviado mesmo. Aí vem cá então. Vem cá. Vem cá. Ele... Ele... Nossa. Pare de desviar de graça. Mano. Ele desvia de tudo. Não é possível mano. Ele desvia de tudo. Bate na dele um pouquinho que eu cansei. Meu Deus. Toma. Ué. Pareceu pra lutear ele. Gente. Amigo. Você tem que decidir se você tá vivo ou se você tá morto. Porque se aparece F pra eu te lutear. Não. Era golpe final. Era golpe final. Golpe final? É. Eu fiz luteada. Meu Deus. Eu comprei um negócio que eu esqueci. Legal. Muito bom. Obrigado por me lembrar inclusive. Gaze. 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 Que delícia. Eu posso usar um pouco de revólver também né. Ahn. Aqui. Gaze. Cadê? Gaze. Gaze. Aqui. Tá, tá. Calma. Ele passou do lado. Ele é cego. Eu não sou cego não. É que ela tava camuflada. Deu um pulinho de felicidade. Eu não tava no estado sólido né. Estava no estado gasoso. Por que você não morre? Olha mais aqui. De graça. Ai. Aí. Todo mundo conhece o Caio. Everybody knows Caio. Que bom tempo. É. Parece um Santos. Esse deve ser o lugar. Meu Deus do céu cara. Tá. Vambora. Eu imagino que a gente tem que pular na água né. Ahn. Ou no lixo ali né meu querido. Pulei na água. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô em... Caramba. Você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário não haverá energia pra antena. Olha o bagulho aqui também que eu vou pegar. Olha o salto agora. Nossa. O voo no lixo aí quase que me tirou um pouco da minha coragem viu. Eu vou ter que vasculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí parceiro. É só que... O último cara que tentou fazer alguma coisa assim chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. É. Eita porra. Nossa tá bugado o chão aqui pra mim. É? Que isso meu Deus. Arrombar, arrombar. Olha quanta coisa. Carai tô bugando. Arromba aí. Olha tem outra aqui. Nossa senhora. De primeira. Nossa. Calma. O Deus da... O Deus da Gázoa. Gázoa. Curves. Gázoa. Facão... Facão tanto. Tantou 9. Olha que legal. 129 de dano. Vamos ver se tem alguma coisa pior que isso. Faca de arremesso. É. Muito pior. Vamos acelerar isso aí véi. Taverinho tá aí. Esperando pra ver uns entretenimento com a gente. A gente tá fazendo... Acabei de lembrar a live do jogo que ele passa mal quando tá vendo. Esse jogo ele passa mal? É. Eu esqueci desse detalhe. Caralho. Vou fechar então. Pera aí. Calma aí. Tá boa pregada. Cê tá de sacanagem né? Pronto. Eu vou pegar só pra desmontar. Pera aí. O Taverinho. Esqueci. Pô pobre. Pô pobre. Pô pobre. Cp. Desmontar. Faca cocri. Nice. Ai foda esse taco do caralho. Vambora. Bora acelera aí agora. Vambora. Speed run agora hein. Ah não. Speed run. Tá bugado pra você também? O chão? Caralho velho. Na hora que eu cheguei eu falei tá bugado. Eu não percebi. Você respondeu. Ah é? Ah meu deus do céu. É? Ah e eu fiquei phaibs. A ignorar ele. Ah, droga! Tá bom, tá bom? Não me machuquei tanto quanto eu achei que aconteceria, você me atrapalhou, hein, querido? Meu Deus! Ai, tem mais alguma... Ah, tem um ali, ó. Ai, vem muita gente. Dá pra senhora morrer logo? Calma aí, atrai ele pra ali, atrai ele pra ali. Pra mim? Não, ali, ó. Ah, pra ali, pra ali, tá. Calma aí. Sai daí, sai daí. Tá. Vai! Nossa! Nossa! Que bugado! Calma. Dá uma cabecinha. É... Agora só sobrou o Július. Meu Deus do céu, velho. Vaza, filha da porra. Ah, minha arma tá nem ficar já. Nossa! Caraca, o bobão aqui comendo aqui, tranquilão, ó. Aí! O cara não larga o lanchinho da noite por nada, ó. Ai, rapaz. Não é bom nem nada. Ah, aqui ó. Na real, tá comendo no chão. Ai... Ai, que sombra gestosa! Morre! Peguei uma chave ajustável ao invés de finalizar ele. Muito bom. Ah, é, é final, cara! Toma! Ah! Feião, é só animação do chute normal. Tá, o que a gente tem que procurar aqui? Capataz, capataz é você Nada, óbvio né Francamente a gente devia ter ido logo pro segundo né Que era óbvio que o primeiro não ia ter nada Tem um Tem um Aqui um Mas é, não é pô, é fio de eletricidade Olha, não sei o que você quer, tomou um choquinho Será que não funciona? Não Meu Deus Porque tem aquela ponte ali ó, em cima, na direita Bom, então vamos Cadê você? Porque embaixo tem um monte de zumbi Então é melhor ir pela ponte Acabamos Olha embaixo aí Eita galera Muito bom, o jogo bugou totalmente Porque eu caí em um lugar que eu não pulei Eu não sei, eu acho que eu perdi metade da saúde do meu pulmão com essa que acabou de acontecer aqui Papo 10 O jogo totalmente bugou Ih, agora tem mais gente aqui Tem um cara vindo curvar Ah não, fudeu Ai, que isso? Você se deu mal aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém jogou alguma coisa em mim É o cara lá dentro atacando coisa Ai, que acho A gente precisa de uma técnica pra fazer isso aqui, não é? Fica atrás aqui ó Opa Cara, tem muito bicho pra gente matar Nossa Cuidado Nossa, ótimos queridos Vocês são ruins de mira pra caralho Eu digo isso e erram 4 tiros na cabeça do zumbi Tá, você entrou aí? Onde é que você tá? Só tem esses dois aí? Tem uns outros malucos aqui, chatos pra caralho Porra Vem filho Não, mas você faz curva Ele faz curva, Igor, não dá pra desviar É? 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 Vem 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 Vem, minha desgraça Isso, isso Porra Caralho, ele chegou do nada Ele virou do nada Toma Tem outra aí, hein Cuidado Eu sei Estou em close quarters Estou em close quarters, não tá legal Eita, caiu Isso é um problema Ah, devia eu Cara, eu já gastei tudo na minha bala Sério? Vem cá, fi Ah, morre Cara, ele tá dentro do fogo, cara Morreu Não, tá vivo Realmente Ah, meu Deus do céu É o outro, tá atacando Me ajuda É, eu como Ajudando De alguma maneira Morreu Pô, o cara não sai do fogo Eu não posso bater nele Esse aqui tá fazendo curva Na hora de dar charge, mano Eu sei, eu sei Estou ciente Eles ficam dentro do fogo ainda Ah lá, tá dentro do fogo Ah, mas aí eu cheguei Dei uma porrada E ele me Plá, plá, plá Toma Morreu Entrei num tubo aqui, Igor Igor, Igor Eu me tranquei num tubo Ah, meu Deus Socorro Ele tá do meu lado Eu entrei num tubo sem querer, cara Ah, tem um Zumbi aqui Eu tô com problemas aqui Eu acho que eu não posso sair Que eu vou tomar porrada O outro morreu Ah, mas eu chego Você gira Se eu Matou outro? Realmente? Oh, meu garoto Machado safador Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo É só dar uma esquiva pro lado Aqui no lugar Oh Ah Ai, ai, ai Quer saber do negócio? Você pediu por isso Totalmente Eu ia jogar o machado nele Mas deixa pra lá Então Nossa, velho De brincadeira Isso Até que enfim Ah, meu garoto Peguei, serve Peguei o cartão de acesso Ótimo Agora vá pra subestação Fica próximo da torre da antena Dentro da cerca Use o cartão pra entrar Espengarda de cano duplo Ali é É o zumbi aqui fora, hein Cuidado Dois Ah, tem medo de zumbi Verdadeiro, os zumbis são os amigos que fazemos no caminho Zumbi dos palmares Esse também Zumbi das palmadas Brabo demais Peraí que eu ganhei um ponto de habilidade aqui Agilidade, peraí Vou usar aqui rapidinho Ah, tem uma de sobrevivência aqui já Você pode pegar a recompensa do seu estoque em qualquer abrigo Peguei 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 Nossa eu podia ter pego E eu gastei um nível sem querer É bem feito Só vou pegar depois Infelizmente Ah to perto também E close me Vamos subir então Acabar lá com essa porra Isso é um verdadeiro Bruce lixo né rapaz Bruce lixo Dá pra ir por aqui as quartas aqui Errou meu querido Tô um pouco longe Caraca bicho O filho errou rude hein rapaz Errou feião Oba Onde é? Nossa É não é aqui Não tá com Olha aqui um café Grama Grama É Filho Filho Filha da puta Do grandão? Acho que sim Eu ouvi um Eita Cuidado Tão vindo hein Cuspidouro Cuidado aí Cuidado aí Ah legal Ah mais uma desviadora Ela desvia de tudo Porra de desviar Mas que porra Cadê ela? Tá vindo o coisão ali Cuidado Ele se mata sozinho Ela sumiu a mulher que tava aqui Cara ela desviou de quatro porrada Que eu dei Cara Cara acho que não tem grandão aqui não Entra na subestação de energia Acho que é só a gente Já tamo O pizão O pizão dá muito dano O bicho explodiu E engatilhou fogo ali No negócio Entendi não Tem um bichinho Foi esse aqui que eu ouvi Tacar uns negócios ali Atrair Dar um tirinho ali Vai Isso Junta todo mundo Olha a festa Olha a festa galera Vai Vai aí Olha a festa Peraí um segundo Corri Corri Aí voltei Rapaz, com o tiro, hein? Vai ter as meninas aqui Tem uns lixos aqui pra baixo Ah Aqui, ó Tá Vou acabar essa porra lá Gás, ó Muita gás, ó Bom, já que é pra... Vamos craftar uns bagulho aqui, peraí Ah, eu perdi aqui Puta merda Calma aí, meu Ah, tava morto, tava morto Calma aí, vamos craftar uns bagulho Craftar o que? O que que você vai craftar? Tá, vambora Pronto, agora vai Let's go, let's go Tem mais granada também Missão infinita, velho Ah, aqui Ah, F, tá Podia só deixar a animação Abri o negócio, né? Tem que ficar Aperte F, aperte F Pronto Eu quero Traz de você Eu vou pegar aqui Não se importa não, né, moço? Não vai usar, eu acho, mais, né? Girou pouco, hein? Pisa nele, pisa nele Pisa nele, dá o ataque sinal Tô tentando Espera um pouco Não funcionou Ué Eu acho que você tá pertíssimo do fogo É, eu não me queimo não Sou imune Aqui, ó Pode ter que escalear, né? Ah, não É, não, copo, não é É, óbvio que é só chegar ao topo da torre, né? É, só subir É, é Nossa, você quer agarrar? Ah Como é que sobe? Ah, por aqui? Por um dos lados, não? A merda, o cabo partiu Oita porra Que isso? Caralho Que isso, fumaça? Cês tão tirando uma com a minha cara Ah, meu Jesus Oh, meu Deus Meu Jesus Connect, amplificado Oh, meu Deus Tem muito bicho Eu não tô entendendo Como é que eu sugo? Meu Deus Eu fiz cagada Nossa, eu vi você girando Eu matei todo mundo Eu vi, eu gi-gi-gi-gi-gi-zi Caralho Joga a bombinha, joga a bombinha Não, não dá tempo Eu matei a maioria, graças a Deus Caralho Eu gi-gi-gi-zi legal Cara, eu vi você girando no ar, cara Eu achei, eu achei divertida Ah, legal É, eu vou ignorar esses bichos aqui Caralho Caralho, mas como é que a gente faz pra subir ali? Maldito Acho que agora que o elevador coisou, deve ter uma entrada ali agora Você vê? Mano Aqui, ó Nossa Cara, que cena incrível É Eu não sei nem se era você, é porque eu vi teu ícone ali Eu não sei se era você ou se era um zumbi Mas aparecia o teu corpo girando no ar É que o barril do governo tava do meu lado Eu falei Mano, não tem muito zumbi, véi Eu nem pensei, véi Eu vou matar, vou Eu vou matar o meu nome Eu vou matar o meu nome Ahm 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 Tá Aqui atrás é H! 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 Eu tô bem Eu tô bem Tá, eu acho que não Ai, cara Cara, acho que Cara, eu vou se passando Eu não estou bem, porque ele não se agarrou Eu sei como é que é Ai, tá, tem que descer Nossa, cara, descer é mais difícil que subir, cara É Cara, que jogo com o gato Oi Oi Jesus Eu não tô entendendo mais nada Eu não sei, tem que subir, cara O quê? Ali? Ah, tá, desgraçado Pô, mas não tinha uma escadinha aqui no começo? Aham Aham Oi, aqui, ó Caralho Mano Que jogo patético Cheguei a conclusão que a gente é muito ruim nesse jogo É, um jogo que é ruim, velho E eu cheguei a essa conclusão no episódio 1 Fui Fui Como é que Aham Entendi É, você fez a mesma coisa que eu fiz Não, sério? Sério Pera aí Ainda bem que eu mantenho a calma Tá, vai você Nossa, dá pra Ai, 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 ai Eu não gosto disso aqui não, velho Eu fiz muito pior na primeira antena lá que eu subi quando eu não pensava subir Então já estão um pouco vacinados Tá tranquilo, tá tranquilo Chega Ah, ô meu Deus É, a distância é meio bugada disso aqui Tem que ir um pouco pra trás É, eu não sei Tô falando, é meio estragado Ô meu querido, vai pro ladinho, vai Ele não foi pro ladinho quando eu mandei Ai, Jesus Posso finalizar? Aí, ó lá, agora você fez Prendi, tem que esperar Não dá pra só apertar o botão Não, não pode ficar falando Que isso? Que isso aqui, a mulher tá Tem uma mulher aqui com o pescoço pra cima, cara Onde? Na minha frente, não tá passando Ela nem me... Assustadora Assustadora Se a mulher levantar Do nada eu vou ficar irritado Tem uma cabeça aqui Triste Uma cabeça, como diz o americano Vai dar antena pra escalar Vem se é Vambora Ah, esse aqui é Easy Peasy Japonese Ai, meu... Não! Óbvio que só vai parar de chover depois que eu subi tudo isso Oi Ai, ai É um negócio estranho É, tem que subir tudo? É Não, peraí Aqui, ó Não Aqui, ó Ah, não precisa não? Nem mim? Acho que sim, acho que sim Tá certo Aí Meu Deus do céu, cara Caralho, que penação, véi Só pra botar uma placa mãe da ASUS aqui nessa porra Quem puder me ouvir, por favor, escute Meu nome é Kyle Crane E eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena, Haran O Coronel Tenner e o Ministério da Defesa estão mentindo pra vocês Ainda há sobreviventes dentro das muralhas Eles pretendem explodir, Haran E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tenner e o Ministério são os assassinos responsáveis Merda, tem alguém vivo na área de quarentena Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui, aqui Cara Tá com ass rolando a hand, hein, filho Como diz os americanos Eita, calma Agora, né É, claro É verdade Acredito, acredito Nossa Espertalhana demais essa moça, né, rapaz É, tchau Olha, você já foi do lado certinho Top demais Merda Merda Não, não, não Ih, caralho, eu vou ter doença também? Pior do que isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele virou um violão Caralho, cara Caralho 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 Tô até com vontade de subir de subir de novo pra testar, mas É uma subida tão grande, né É, grande Cara, essa missão não acaba nunca não, meu Deus Tem que acabar, pra acabar Tem que acabar, pra acabar Nada pode dar errado com esse plano Nada Salve, salve, galera Olha É pra cá Ele atordou você quando pulou por cima de você, meu querido Chuta um baço Adeus Tomar no cu, vai Teria sido pior se eu tivesse deixado o bicho estourar na minha cara Caralho, Henrique Sobe aí, só vem O bruto tá na porta, peraí Só vem, desvia Era o... Deu só um chutinho no Júlio, mas ele não mexe quando você chuta, ele é muito bruto Olha quem tá aqui Quem tá onde? Olha só, devem dar um oi Quem? Ô, meu grande amigo Jeffs Como vai? Caralho, que coisa horrorosa Otário do caralho Não me pega, seu trouxa A porta abre Só que falta, vambora Acho que o maior chuta que você tomou ironicamente aqui nesse jogo não foi com zumbiços Foi com você Foi com eu Foi com eu Foi com eu Literalmente a coisa mais assustadora do jogo Eu vendo você lá embaixo, daí aparece você atrás de mim do nada Incrivelmente não era você Não é aqui Ah, por que que eu virei junto também, né? Caralho Não é Deixa que dá o baixo, não dá, não dá Ué Por cima Ah Nossa Aí até Parece até óbvio, né? Depois que a gente descobre Lugar Desagradável, velho Eu achei cozy Cozy aqui, ó Tem alguma cozy aqui? Tem uma caixa Criar uma competição Competição, gente Pelo amor de Deus Vai lá, tateia Tateia, tateia Vambora Confesso que eu achei que a gente tava mais perto do final do jogo, viu? É You were wrong Yes, I was Chegamo Por favor, não tem mais uma reviravolta aleatória Que vai estender essa gravação eternamente Aqui, calma aí Aqui Aqui Ah, abri Então vou abrir aqui o teu também Rapaz, você achou a porta dos químicos, né? Porra, cheio de componente químico Independente químico Heisenberg tá como? Pilhado, viado Tá, não tem mais nada Vamos embora Cidade velha Voltamos aí Cidade velha Meu Deus Meu Deus Eu não sei se eu paro a gravação Pronto Acabou? Bom, é Tá em outra Em outra missão Tá, vamos finalizar aqui mesmo, então É Só arrombar a sala A porta Até parar de gravar Música Transcrição e Legendas Pedro Negri